Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje foi um pouquinho difícil de selecionar. Como vocês viram aqui no título, hoje eu vim trazer 10 coisas que eu só tenho 1. Assim, confesso que foi uma caçada boa aqui em casa. Tem muitas coisas que eu só tenho 1, mas eu queria trazer coisas diversificadas. Desde roupa, calçado, produtos de beleza, alguma coisa desse tipo. Eu queria trazer coisas bem diversificadas. Eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpas pra vocês, porque a minha rua aqui é muito movimentada. Hoje é um domingo, mas mesmo assim, ela é muito, muito movimentada, faz muito barulho. Então pode ser que vocês acabem escutando algum ruído de carro, buzina, normal aqui perto de casa. Então vamos começar o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Já começa se inscrevendo aqui neste canal, rumo aos mil inscritos. E não se esqueçam também de deixar aquele like, que me ajuda muito na divulgação. E bora pro vídeo! A primeira coisa que eu trago hoje pra vocês, que eu só tenho 1, é algo que talvez eu precise comprar mais. Porque tá na época de usar. Que é o quê? Pijama de frio. Sim, eu só tenho esse pijama. E já deve fazer uns 3 anos que eu passo o inverno só com ele. E olha, gente, é isso o dia inteiro. E isso quanto não é mais barulho. Então, mas esse pijama, gente, ele é muito, muito, muito velho. E eu tô saindo de tudo aqui nessa bumbuzinha. Tem bumbuzinha, tem bumbuzinha, tem tudo. Então esse pijama de frio, como eu tava dizendo, eu já tenho ele há uns 3 anos. Faz muito, muito, muito tempo. E já faz uns 3 invernos que eu venho passando só com ele. Talvez eu compre outro nesse inverno, em 2020. Mas não é algo que me faz muita falta. Porque eu ponho meu pijama de verão, coloco meu roupão e tá tudo certo. Coloco uma meia. Não é algo que me incomoda. E como eu e o Bruno, a gente vem num processo do menos é mais, talvez minimalistas, não sei ainda se a gente vai se encaixar na categoria minimalista. Mas a gente vem tentando viver com menos, com o que a gente realmente precisa. Então talvez eu compre outro, outro pijama. Mas talvez não, não sei. Mas por enquanto eu só tenho um pijama. Se vocês observarem, talvez o Bob vai aparecer neste vídeo, em cima da cama. Então, já vamos para a segunda coisa que eu tenho um só. Eu tenho somente um animalzinho de estimação. Na minha casa, claro. Porque na minha mãe eu tenho vários. Mas é da minha mãe agora, né? E eu só tenho o Bob. Eu falo que ele é meu primogênito, né? Meu filho. E ele é o meu amor da minha vida. Então eu tenho só um animalzinho de estimação. Por enquanto, né, Bob? Para ele? Não, eu não quero ter irmãozinho. Ele falou para nós que não quer ter irmãozinho. Eu sou filho único, mamãe. Então, fica aí. Gente, a terceira coisa que eu só tenho um é o quê? Perfume. Sim, eu tenho um único perfume. Confesso que eu tenho uma outra colônia. Mas eu não encaixo ela na categoria de perfumes. Porque ela é uma colônia. Ela não é um perfume. Então, eu só tenho um perfume. Eu nunca fui ter vários perfumes. Mas eu já tive uma época que eu tive uns dois, três. Mas hoje eu só tenho esse. Que é o Glamour Secrets Black. E eu amo o cheirinho dele. Ele é maravilhoso. E eu acho que acaba que fica a identidade da pessoa. E eu vou, assim, eu uso até acabar. A hora que ele estiver aqui bem acabando mesmo. Que eu falo assim, ah, dá para usar só uns dois, três dias. Daí sim eu vou buscar comprar outro. Mas por enquanto eu continuo só com ele. Ele tá o quê? Na metade. Então eu tenho somente um perfume. O quarto item, que eu tenho somente um, é o quê? O quê? Chinelo. Sim, eu só tenho um par de chinelos. Assim, eu não sou aquela pessoa e nunca fui de ter vários pares de chinelos. Um de cada modelo, um de cada marca, um não sei o quê, cheio de fufuzinho. Não. Eu sempre fui de ter um par de chinelo. E eu uso ele até acabar. Vocês não estão entendendo. Até fazer buraquinho aqui, eu tô usando o L. Não, tô muito parando meus pares de chinelo porque é muito caro. Eu, Annelisa, gosto do Havaianas. Eu já tentei usar de outras marcas, mas não deu certo para mim. Então eu uso só Havaianas. E é muito caro para eu ficar comprando vários pares. Então eu só tenho um par de chinelos e uso eles até acabar. Ou se não, até arrebentar aqui no meio, que não tem jeito. Não sou daquelas que o quê? Coloca praguinho embaixo do chinelo. Mas eu uso até acabar e não ter condições de usar mais. O próximo item que eu tenho somente um, e eu sei que várias, várias pessoas, tem mais de um, que é o quê? Baby Liz. Eu sei que várias pessoas tem mais de um modelo, mais fino, mais grosso, aquele que puxa, aquele que não faz o quê, que não sei o quê. Eu tenho faz. Mas ele super me atende, faz muito, muito, muito tempo também que eu tenho ele. Deve fazer uns oito anos. E assim, ele não é do, esse negocinho dele em bastão aqui, não é grosso, ele é mais fino. Mas eu gosto, porque aí ele deixa o meu cabelo bem enroladinho e na hora de eu sair vai desmanchando. Então ele super me atende. Confesso que já pensei em comprar outros. Principalmente aquele Miracur, que suga o cabelo. Mas aí eu falo, gente, a função é a mesma. Então, não sei. Não tenho pretensão de comprar outro, não. E, gente, eu tô falando hoje, porque realmente é hoje. Pode ser que amanhã eu compre outro, pode ser que eu ganhe outro, que eu receba outros. E não tem problema nenhum a gente ter mais de um item na nossa casa, de coisas repetidas. Desde que a gente use. Então, por isso que eu falo, hoje eu só tenho um. Porque pode ser que mês que vem eu falasse, ah, não, eu preciso de um outro Babyliss. Ou se não, ah, eu quero um outro Babyliss, eu vou me dar de presente. Então, se você tem mais de um, mais de dois, não se sinta mal por isso. É normal. Eu tenho muitas coisas que eu tenho mais de um. São modelos diferentes. Eu não sou daquelas que compram um modelo de blusa de várias cores. Mas tem muitas coisas que eu tenho na minha casa que eu tenho mais de um de modelo diferente. E isso não tem problema nenhum. E o próximo item, choque. Eu só tenho uma base. Inclusive, essa tá acabando. E na hora que eu pegar e falar assim, ah, só vou usar, dá pra usar só mais uma vez. Aí eu compro outra. Por quê? Eu não sei, eu não vejo muito sentido em ter vários tipos de base. Hoje. Então, hoje eu só tenho uma base. Essa aqui é da Eudora, da linha Soul. Ela é muito boa, eu gosto muito dela. Ela é mate. Me atende super bem. Assim, vou ter que providenciar outra. Mas hoje eu só tenho uma base. Choque. O próximo item, que eu só tenho um, é o quê? Gorro. Sim. Eu só tenho um gorro. E eu amo ele. É um gorro, assim, que eu demorei pra comprar, porque eu não sabia se eu ia gostar. Eu não vou pôr pra vocês, porque senão vai fazer mó uê no meu cabelo. Mas eu gosto muito dele. Ele é preto, dá com tudo, combina com tudo, me atende. Eu adoro. Esquenta. É uma delícia. Eu amo ele. E eu só tenho ele. E eu comprei ele no ano passado. Não foi ano passado? Não sei. Se foi ano passado ou ano retrasado. Mas eu gosto muito dele. E, assim, não sei se eu vou comprar outro nesse inverno. Mas eu acredito que não. Acredito que esse inverno ainda vai passar só com ele. Então, hoje, eu só tenho um gorro de inverno, que é maravilhoso, por sinal. Próximo item. Oitavo. Choquem. Fiquem chocados agora. Porque eu só tenho uma saia. Sim, eu só tenho uma saia. Essa é a única saia que eu tenho. Eu tinha uma saia longa, mas acabei doando, porque eu não estava usando ela mais. Ela também rasgou, aí eu costurei, não funcionou. Ficou assim, ah, vou doar. E hoje, eu só tenho esta saia. Ela é uma saia midi. Ela é linda. E, assim, eu nunca fui de usar saia, gente. Confesso pra vocês que não é porque eu não gosto, não sei o que. Eu amo vestido. Vestido, eu tenho vários. Não dá pra falar que eu tenho um só, porque eu tenho vários vestidos. Vários. Todos os modelos, todas as coisas que vocês imaginarem. Mas saia é uma coisa que nunca me chamou muita atenção. Não sei se foi a minha criação. Eu não era daquelas meninas comportadinhas que sabia sentar. Então, minha mãe, você não sabe sentar? Você não pode usar saia, que não sei o que. Então, eu nunca fui de saia. E hoje, eu ainda continuo não sendo muito de saia. Por isso que eu só tenho esta saia. Saiadinha, gente. Gente, se eu tive uma saia jeans, foi muito. Não sei. Nunca foi do meu gosto. Não sei. Pode ser que mude, né? Claro, igual eu disse pra vocês, porque a gente tá em constante evolução. Mas hoje, eu só tenho uma saia. E, continuando nessa linha de roupas, eu só tenho um macaquinho. Somente esse, que já está velhinho também. Eu amo ele. Ele me veste super bem. Mas já faz, ó, muito, muito tempo que eu tenho ele. Eu acho que deve fazer uns 7, 8 anos que eu tenho esse macaquinho. Ele é muito bonito. Olha, ele tá até cheio de pelo, gente. Ele tá velho. Ele tá assurrado, tadinho. Mas eu sempre, toda vez que eu vou fazer uma verredura no meu guarda-roupa, eu falo, Ai, não, eu gosto muito dele. E eu uso. É uma coisa que eu uso muito mesmo. Então, eu nunca dou ele. Mas pode dizer, eu acredito que na próxima leva ele vá junto. Mas hoje, eu só tenho um macaquinho. E o décimo item, que eu só tenho um, pra fechar esse vídeo, é o quê? Hidratante corporal. E sim, eu só tenho um hidratante corporal. Porque, por que eu uso um só? Eu uso até acabar, depois eu vou lá e compro. Eu acho que entra na mesma linha do perfume. Eu uso, uso, uso até acabar. Depois eu vou lá e compro outro. E, assim, não me faz falta ter outro tipo, outros hidratantes. Já cheguei a ter mais de um. Só que, o que eu faço? Eu uso um até acabar, depois eu vou lá pro outro, uso sem problemas. Então, às vezes, na minha casa, vocês vão sim encontrar mais de um hidratante ali em cima da minha penteadeira. Mas, fiquem cientes de que eu estarei usando somente um. Então, hoje eu só tenho esse. Ele é da Natura, da linha Todo Dia. E ele é maravilhoso. Eu gosto muito do cheirinho dele. A cremosidade também deixa a pele bem sedosa, bem macia. E é isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários o que é que, na sua casa, você só tem somente um item. Vamos ver quem é que tem mais coisa aqui, hein? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele like e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, seus familiares. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau! Fiquem com Deus.